Oi, pintor! Já aprendemos como publicar e editar. Só falta saber como produzir um conteúdo bacana pro Reels, né? Por isso, no Pintor Mais Conectado de hoje, trouxemos algumas dicas interessantes para você produzir um conteúdo legal pro Reels. Vem com a gente! Você pode usar o Reels para participar de tudo que estiver rolando na internet, se divertir e, de quebra, mostrar um pouco do seu trabalho. Aqui, a criatividade é o limite. Para começar, vamos aprender a usar o áudio de outro Reels para criar algo nosso? Para isso, vamos usar o Reels da Futura como exemplo. Primeiro, vá até o perfil da Futura Tintas e selecione a aba Reels. Ali, você vai ver todos os Reels que nós já fizemos pra poder se inspirar um pouquinho mais. Quando você encontrar um vídeo legal e que você quer reproduzir, clique no áudio na parte inferior e, em seguida, aperte o botão Usar Áudio. Agora, é só gravar o Reels usando as dicas que nós demos na parte 1 e 2 e pronto! Você já pode publicar no ato. Fácil, não é mesmo? Fácil, não é mesmo? Legenda Adriana Zanotto